J Mais ABC, oferecimento COPE, perto da sua casa, próximo de você. Pio Vida Saúde, promovendo saúde, prevenindo você. Quale Saúde realiza a informatização da Rede Municipal de Saúde em Santo André? Prefeitura de São Bernardo do Campo conscientiza a população da cidade em semana do câncer bucal. Rodovia Anchieta tem novo adiamento para restabelecimento da iluminação. Você ainda vai ver uma entrevista exclusiva com o juiz Dr. Jaime Tortorello, que vem falar sobre o cargo assumido pelo também juiz Sérgio Moro no governo federal. Você confere os pagamentos de débitos realizados pela internet em Santo André. E claro, a nossa tradicional enquete do Opina Mais. Quarta-feira, 7 de novembro de 2018, está no ar o J Mais ABC. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao J Mais ABC. E nós iniciamos o jornal de hoje falando sobre o programa andriense Quali Saúde, que nesta quarta-feira oficializou o início da informatização de toda a rede de saúde municipal. Vamos conferir na reportagem do Renan Bandeira. A implantação do sistema SISI Online tem previsão de conclusão em até 180 dias. Com a modernização, qualquer serviço de saúde na administração municipal terá acesso de forma unificada ao histórico médico do paciente. Haverá higienização dos cadastros duplicados do cartão SUS, instalação de tótens de senha e será possível verificar o tempo de espera para atendimento de cada usuário nas unidades. A transição terá como modelo o funcionamento da UPA Bangu, Clínica da Família Cipestre e Policlínicas Campestre e Bom Pastor, equipamentos recém-reformados e qualificados pelo programa, onde o sistema já opera. Cerca de 70 pessoas assistiram a uma apresentação sobre a modernização nesta manhã no anfiteatro Eleni Guariba. Estes profissionais serão facilitadores e multiplicadores de informação durante as visitas técnicas nas unidades que começam a partir de amanhã. A estação de Santo André recebe amanhã também, dia 8, uma ação de saúde, onde os interessados podem aferir a pressão e usufruir de outros benefícios. Confira mais na reportagem a seguir. Nesta quinta-feira, entre as 2 e as 5 da tarde, os usuários que estiverem passando pela Estação de Santo André poderão usar benefícios de saúde disponibilizados, como medidor de pressão arterial, entre outros, além de receber orientações de um farmacêutico sobre o uso correto de medicamentos. A iniciativa é realizada com apoio da CPTM, visando diminuir os casos de hipertensão causados pelo alto nível de pressão sanguínea nas artérias, que remete cerca de 300 mil mortes anualmente no país. Mesmo não tendo cura, a doença pode ser tratada e controlada, e a única maneira de diagnosticar o problema é conferindo a pressão frequentemente. A CPTM disponibiliza espaços exclusivos em suas estações para a realização de atividades ligadas à promoção da saúde e bem-estar dos usuários. A estimativa de novos casos de câncer de boca para 2018, segundo o Inca, que é o Instituto Nacional do Câncer, é superior a 14 mil, e algumas cidades da região buscam conscientizar a população. Confira. Na Semana Nacional de Prevenção do Câncer Bucal, que começou na última segunda-feira, às 5, e segue até a próxima sexta-feira, dia 9, o Ministério da Saúde alerta para hábitos simples e saudáveis, como boa higiene, não beber e não fumar, que podem ajudar a reduzir a incidência da doença. Na busca por conscientizar a população sobre o câncer de boca, a Prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria de Saúde, promove até sexta-feira o 11º Abre a Boca para a Saúde, no Poupa Tempo da Cidade, que fica localizado na rua Nicolau Filizola, número 100, no centro. Avaliações gratuitas com dentistas, médicos bucomaxilo e especialistas em cabeça e pescoço serão ofertadas à população. Segundo a estimativa do Instituto Nacional de Câncer, o Inca, cerca de 14.700 novos casos de câncer de boca serão notificados neste ano. A doença é mais comum entre homens, e 70% dos casos identificados são de pessoas acima dos 50 anos. Por ser silenciosa e sem muitos sintomas, o câncer pode ser facilmente confundido com feridas ou lesões. É, e logo no primeiro dia do evento, 530 pessoas foram atendidas. A Prefeitura de Santo André publicou um novo edital de subconcessão do sistema de transporte da Vila Lusita. Nós vamos entender bem melhor na reportagem a seguir. No documento, constam diversas exigências de investimentos que a empresa vencedora deverá promover, segundo a Prefeitura. Entre as obrigações estão a requalificação do terminal com recuperação das calçadas e adequações de acessibilidade, além de reforma das estações existentes no corredor da Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo. A licitação foi suspensa em 23 de julho por uma recomendação do Ministério Público. O objetivo era fazer adequações na adoção progressiva de tecnologias de emissão zero de poluentes ao longo do contrato. O edital continua prevendo que a vencedora do certame realize a completa modernização das quatro estações, sendo elas estádio, Miguel Couto, Rua do Amaro, Dom Pedro I, a recuperação do pavimento e a restauração da sinalização na faixa exclusiva de ônibus. Além disso, segundo a Prefeitura, a empresa vai adquirir, implantar e realizar manutenção de 40 abrigos em pontos de parada. Todos os ônibus serão equipados com Wi-Fi, câmeras digitais de monitoramento, porta USB para carregamento de celular nos assentos e tecnologia de GPS, dotados de sistema de informação digital para acompanhamento das linhas disponíveis com horário previsto de chegada. A Prefeitura informou em 23 de julho de 2018 a suspensão da licitação dos serviços de ônibus da Vila Lusita, região com maior concentração de passageiros da cidade. Na época, as propostas de mudanças do edital estavam previstas para serem finalizadas em agosto. Motoristas que circulam pela Via Ancheta, em São Bernardo do Campo, terão que esperar até o fim do mês para o restabelecimento total da iluminação entre os quilômetros 20,5 e 23 da rodovia. Vamos entender melhor na reportagem a seguir. Previsto para ser concluído em outubro, o serviço teve seu prazo postergado, segundo a Eletropaulo, devido às fortes chuvas registradas nas últimas semanas que impediram o andamento das atividades. Alvo de ação judicial, o atraso na instalação de postes na estrada pode resultar em multa diária de R$ 20 mil a Ecovias, concessionária responsável pelo sistema Anchieta Imigrantes, por descumprimento do prazo de conclusão do serviço. Conforme decisão emitida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, no mês passado, diante dos riscos pela ausência de iluminação na via, a Ecovias teria de ter finalizado até o dia 31 de outubro o reestabelecimento da energia, o que não ocorreu. A falta de iluminação na Via Anchieta ocorre desde o início do ano, quando parte dos postes que estavam instalados entre o quilômetro 18 e o quilômetro 23 da estrada foi retirada durante obras de ampliação da rodovia. Embora a intervenção tenha sido concluída no fim de agosto, o reestabelecimento da iluminação ainda não foi feito por completo. Dados da Prefeitura de São Bernardo apontam que entre julho e agosto deste ano, pelo menos 20 vítimas de acidentes foram atendidas no pronto-socorro central do município. E na tentativa de reverter uma possível punição, a Ecovias prometeu protocolar ainda esta semana a petição conjunta firmada entre a concessionária e a Prefeitura de São Bernardo, visando requerer a postergação do prazo por 30 dias para cumprimento da liminar. Agora vamos para o nosso primeiro intervalo. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse o nosso portal tvmaisabc.com.br. Na volta, você confere vereador de Mauá renuncia salário e anuncia pedido de CPI. E ainda uma entrevista exclusiva com o juiz Dr. Jaime Tortorello. Nós voltamos é já! Os debates na Câmara Municipal de Mauá têm sido bem acalorados, viu gente? E na última terça-feira não foi diferente, não. O vereador conhecido como Samuel Enfermeiro, do PSB, usou a tribuna para renunciar seu salário, carro oficial e também o celular corporativo. Confira na reportagem a seguir. Por ver todas as dificuldades que Mauá se encontra hoje financeiramente, me perguntei para mim mesmo de que forma eu poderia ajudar a nossa cidade. E a forma que eu achei para ajudar a Câmara de Vereadores, tanto para ajudar o Poder Executivo ou a Prefeitura Municipal de Mauá, doando o meu salário, sendo de uma forma gentil para outras pessoas que realmente possam usufruir desse bens, que é um salário até compatível, que é o valor de R$ 16 mil, tendo seu desconto, eu tiro aproximadamente de R$ 8 mil a R$ 9 mil. Toda essa polêmica é fruto do descontentamento de Samuel com o governo de seu colega de partido, Átila Giacomussi. O vereador afirmou ainda que na próxima sessão irá protocolar um requerimento para uma possível CPI da saúde no município. Mas eu estou aqui muito preocupado e não é com o governo. Eu estou preocupado com a minha Mauá. Estou preocupado com a Mauá que eu amo. Então, eu me mantenho na minha mesma posição de vereador no PSB e de, sem dúvida nenhuma, sustentação ao governo. Se hoje a minha fala e isso servir como uma referência se o governo achar que eu não estou no posicionamento para estar realmente ao lado do governo, eles podem tomar a decisão deles que hoje vê a cidade do jeito que está tendo e eu sofrer um pouco mais, para mim, acho que não vai mudar muito. Mas na terça-feira, eu vou vir com esse requerimento solicitando uma CPI na saúde da nossa cidade porque, realmente, a saúde da nossa cidade vem sofrendo com esse desserviço que a fundação vem fazendo. Questionado sobre a legalidade da sua renúncia, o percebista afirmou que decidiu tudo no momento da sessão e que não havia consultado nenhum advogado sobre a devolução de seu salário. Segundo ele, seu único objetivo será ajudar o município que vem passando por dificuldades. Já Israel Aleixo, articulador do prefeito na Câmara Municipal, informou que na manhã que antecedeu a sessão, houve uma reunião com os vereadores onde Samuel não comunicou nada sobre o seu descontentamento, causando grande surpresa entre os colegas. Estou aqui há 40 anos, eu realmente nunca vi esse tipo de coisa aqui na Câmara Municipal, então eu fiquei surpreso, a gente discutir política é uma coisa, você entrar na área pessoal é outra, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que fala. O presidente da Casa, Admir Jacomuzzi, do PRP, ainda informou sobre a alteração da lei orgânica do município que prevê para 120 dias o afastamento do prefeito por motivos particulares. Atualmente, a ausência é permitida por até 30 dias. Bem, chegou a hora de dar um giro pela política da região. Hora dos 7 cidades do J mais ABC. E quem está em nossos estúdios é a jornalista Gabi Tricânico. Boa noite, Gabi. Quais as novidades desta quarta-feira? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Debate acalorado. Aliás, essa renúncia do vereador Samuel Enfermeiro referente ao seu salário e ao carro oficial e o seu celular gerou uma polêmica danada nos corredores da Câmara Municipal de Mauá. Hoje só se falava nisso entre os vereadores. Inclusive, aproveitando o gancho, o prefeito Átila Jacomuzzi agora no fim da tarde acaba de entregar de volta à população seis ônibus do Expresso Mauá. São ônibus que fazem um trajeto curto e rápido com economicidade de 28 a 30 minutos para o trabalhador da cidade. Esse serviço havia sido interrompido na gestão interina e agora o prefeito anunciou a retomada. Além disso, até o final do ano terá mais uma linha. Serão três ônibus expressos disponibilizados para cada linha até o final do ano totalizando então 21 de sete linhas e o prefeito também anunciou durante essa coletiva falando aí sobre essa novela maluca entre Fundação ABC e a Prefeitura de Mauá que eles vão entregar agora amanhã se eu não me engano ou depois de amanhã 31 leitos de UTI no Hospital Nardini que a gente já sabe a situação da cidade e ainda eles estão negociando com a Fundação ABC para não interrupção dos serviços junto com o Ministério Público eu conversei há pouco com o promotor Luiz Saikali ele que está mediando aí então essa conversa entre o poder público e também a Fundação ABC e mediante esse bate-papo rápido e informal com o promotor ele avisou que o serviço não será interrompido que a única preocupação da promotoria de Mauá é de que a população não fique sem o serviço do Nardini porque ele atende toda a micro região e que se a Prefeitura quiser chamar uma outra organização de saúde para atender as demandas do município a Prefeitura tem todo o livre-arbítrio desde que deixe as contas em ordem com a Fundação ABC só para a gente encerrar vou falar da Câmara Municipal de São Caetano que ontem mais uma vez foi aprovado em primeira e segunda discussão diversos empréstimos para investimentos na cidade os vereadores somente os vereadores de oposição que se negaram não votaram favorável a esses empréstimos porque dizem que a Prefeitura está se endividando muito mas aí fica para amanhã essas informações porque o meu tempo de hoje acabou Obrigado Gabi até amanhã bom descanso Obrigado uma ótima noite bom descanso para vocês e daqui a pouquinho 10 e meia da noite 30 minutinhos na Guardiã da Notícia com todas as informações completas Com certeza um resumo de todo o dia de hoje e muito mais e muito mais até amanhã E nos últimos dias o cenário político nacional está a todo vapor né gente uma prova disso é a composição do governo de Jair Bolsonaro que iniciará os trabalhos no dia 1º de janeiro de 2019 porém a transição de governo já teve início confira as novidades na reportagem de Isabel Rufino Cinco nomes já foram divulgados para ministros no governo de Jair Bolsonaro entre eles Onyx Lorenzoni como ministro extraordinário para coordenar a transição com o governo Temer General Augusto Heleno como ministro do gabinete de segurança institucional Paulo Guedes para economia Sérgio Moro para justiça e Marcos Pontes para ciência e tecnologia A lista de ministros deve chegar a um total de 17 mas tudo depende da visita do presidente eleito Jair Bolsonaro a Brasília onde desembarcou na última terça-feira dia 6 A visita à esplanada dos ministérios teve como objetivo alinhar as composições dos ministérios e também algumas informações com os assessores Nesta semana foram formalmente nomeados no governo de transição 24 pessoas cujos nomes foram fechados por Lorenzoni e Bolsonaro na última semana Muito bem agora nós vamos conversar mais um pouco sobre este assunto que acabamos de assistir em nossa sala de entrevistas E hoje em nome do departamento de jornalismo da TV mais ABC eu recebo o juiz doutor Jaime Tortorello que irá comentar sobre a escolha dos ministros pelo presidente eleito Muito boa noite doutor foi um prazer muito grande tê-lo convidado e tê-lo recebido Prazer é todo meu Elcio parabéns pelo seu programa e parabéns pela TV mais que tem noticiado não só as notícias gerais do Brasil do mundo mas principalmente aqui do ABC Paulista onde a gente mora e tem mais interesse E o que o senhor acha do juiz Sérgio Moro agora como ministro da justiça? Eu acho que foi uma escolha excelente Sérgio Moro é o nome hoje no Brasil talvez mais mais célebre do que o próprio Bolsonaro O Sérgio Moro ele é maior do que o próprio ministério da justiça e a nomeação dele foi correta porque o Brasil pra que a economia volte a crescer precisa atacar o crime organizado e a corrupção porque sem atacar a corrupção e o crime organizado não há como crescer a economia e o vai ajudar muito a economia muito o Paulo Guedes e o não há novidade nenhuma no ministério da justiça nomear um juiz pior se no ministério da justiça ele nomeasse um garçom ou nomeasse um engenheiro ele nomeou um juiz Agora qual a importância dele ter aceito o governo do presidente Bolsonaro uma vez que ele já encabeçou a operação Lava Jato ela vai ficar afastada dos seus objetivos? Não aí é que está o negócio o juiz Sérgio Moro é uma pessoa fabulosa amigo meu participo de reuniões juntamente com ele tratando da operação Lava Jato e a operação Lava Jato ela praticamente já está até no seu final agora no mês de janeiro acho que são 102 agentes públicos que vão ser julgados pela 13ª vara federal de Curitiba em virtude da operação Lava Jato nós temos o exemplo só concluindo de operações grandes como essa essa foi a maior do mundo operação Lava Jato foi a maior do mundo mas aquela de Nova York nos anos 80 e a Mano Polite das mãos limpas da Itália elas quase que exterminaram com a corrupção mas depois a corrupção voltou porque lá também lutavam contra a máfia a máfia aos poucos foi se organizando e agora em 2011 na Itália novamente tiveram que voltar a fazer essa essa grande operação então a preocupação do Sérgio Moro é que não termine o combate contra o crime organizado e a corrupção com o término dos processos da Lava Jato então ele vem para o Ministério da Justiça para continuar no combate à corrupção que é permanente ela tem que ser permanente porque se não a Lava Jato que diminuiu bem a corrupção e o crime organizado dentro de alguns anos essas instituições criminosas voltam fortes e voltam a funcionar então é por esse motivo que o Sérgio Moro entregou a vida dele à nação pediu exoneração num cargo que ele ganha muito bem num cargo importante para ser o Ministro da Justiça e para continuar no combate principalmente ao crime organizado e à corrupção e nós agradecemos bastante a sua presença aqui no nosso J Mais eu agradeço muito e quero parabenizar mais uma vez a televisão seu programa por essas informações importantes aos nossos telespectadores muito obrigado nós é que agradecemos em nome da alta cúpula da nossa emissora obrigado e boa noite a todos os telespectadores boa noite a todos boa noite doutor vamos agora para mais uma parada passem nosso facebook tv mais abc na volta você confere santo andré disponibiliza pagamentos de dívidas pela internet ah ainda receita federal disponibiliza também o sexto lote do imposto de renda isso é muito bom não saia daí a prefeitura de santo andré lançou uma novidade agora os munícipes terão uma ferramenta online que facilita a renegociação de dívidas confira os detalhes na reportagem de isabel rufino com o objetivo de proporcionar maior comodidade ao contribuinte o programa renegocia da prefeitura de santo andré passou a ser disponibilizado também pela internet o novo sistema ficará disponível para os usuários até as 11 horas da noite 59 minutos do dia 12 de dezembro deste ano a atual administração de santo andré está optando por trabalhar com a tecnologia independentemente do setor até porque esta modernidade está cada vez mais presente na vida de todos para acessar a página do renegocia na internet o munícipe deve entrar no site www.santoandré.sp.gov.br clicar no link portal de serviços depois em cidadão e na sequência em portal de serviços logo em seguida abrirá uma janela com o ícone parcelamento então o contribuinte deve escolher a opção adesão ao parcelamento renegocia a cidade de santo andré conta atualmente com cerca de 8 mil devedores seja de ISS IPTU ou outras taxas e impostos e se mesmo com essa novidade o interessado preferir fazer a renegociação presencialmente ele ou um representante legal poderá se dirigir à praça de atendimento no Paço Municipal de segunda a sexta-feira das sete da manhã às seis e meia da tarde poderá ainda se assim desejar fazer o agendamento eletrônico escolhendo o melhor dia e horário para ser atendido abre nesta semana consulta ao sexto lote de restituição do imposto de renda entenda melhor na reportagem de Lucas Serra a partir das nove horas da manhã desta sexta-feira a Receita Federal libera a consulta ao sexto e penúltimo lote da restituição do imposto de renda a instituição pagará aos contribuentes o valor de quase dois bilhões de reais sendo desse total 991 mil no ano de 2018 as restituições terão correção de 4,16% baseado aos juros básicos da economia acumulados entre as datas de entrega da declaração até este mês a relação dos contribuentes estará disponível na internet dentro da página da Receita Federal ou também pelo telefone 146 é e caso o valor não seja acreditado nas contas informadas na declaração o contribuinte deverá receber o dinheiro em qualquer agência do Banco do Brasil bem chegou o momento de dar voz à população de nossa região agora nós vamos falar diretamente com você que adora corridas de rua prepare seu tênis pois a 17ª edição da Meia Maratona de Santo André acontece dia 2 de dezembro vamos conferir vem aí a 17ª edição da Meia Maratona de Santo André uma das provas mais tradicionais do calendário de corridas de rua participe e venha celebrar este importante momento do esporte andrense a prova com percursos de 5, 10 e 21 quilômetros acontece dia 2 de dezembro a partir das 7 horas da manhã com largada no Paço Municipal as inscrições podem ser feitas pelo site e vão até dia 25 de novembro participe apoio TV mais ABC é isso aí gente vamos correr por Santo André como disse o nosso apresentador apoio da TV mais ABC e o J Mais desta quarta-feira 7 de novembro de 2018 vai ficando por aqui para você que perdeu ou quer rever a edição de hoje você confere outra exibição do nosso telejornal como o The Costume à meia-noite e meia e também às 6 e meia da manhã mas aí já é quinta-feira tá entre e curta a nossa página no Facebook TV mais ABC veja essas e outras notícias em nosso portal tvmaisabc.com.br na sequência às 8 horas em ponto você confere o Esporte Mais uma ótima noite a todos próxima edição amanhã quinta-feira às 7 da noite hora oficial de Brasília bom descanso a todos e até lá Tchau Tchau